a melhor educação, a melhor agricultura que temos continuado ainda mais por as melhores escolas, Escola Digna tem aqui? Sim! Tem Escola Digna aqui também ele que fez e é claro nesse projeto junto com o Toro Grande da Educação, Escola Digna é o governo de todos nós portanto você que nos ouve aqui na vizinhança Flávio Dino quer falar contigo aqui no Lamaol quer falar contigo aqui no Tete a Tete intimidade mesmo que ele quer ter com você e passar o recado do jeito que você gosta então seja bem-vindo, você já está aqui você que está chegando, vem pra casa menino, vem pra casa menina, o melhor